Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sentia dor A ferida dei aberta Fui, deixei e piorou Coração tava rendindo Pois já sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você no mar voou Quando abriu aquela porta Meu coração se despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Que já era tarde e implorar Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sentia dor A ferida dei aberta Fui, deixei e piorou Coração tava rendindo Pois já sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você no mar voou Quando abriu aquela porta Meu coração se despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi pra você ficar Mas já tinha outro alguém Que já era tarde e implorar Isso é Cristian Santos ao vivo Pra tocar no seu pareidão Tome Suí E esse é pra tocar seu coração Cristian Santos ao vivo Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda deu amor Mesmo assim ainda tinha Foram tantas procuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança Que um dia ainda volto pra você E esqueço tudo Que faço carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucura Tantas loucura Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Tantas loucura 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 Mas prometa nunca vai me esquecer É pra tocar no faredão Arruma as suas balas que eu vi pra tirar você de desde aqui Arruma as suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida É pra tocar no faredão Agora é diferente menino, vamos dar o troco Tu arrumou as malas e até o povo fui te assumir Você me inundindo e eu apaixonado fui lá e caí A minha família tentou me avisar, eu vejo o povo não quis escutar Mas a partir de hoje tu não é mais rapariga, eu vou tirar você do cavaré E esse eu dedico a toda a vaquerama do meu Brasil Arrumei as malas, vou pra cidade em busca de encontrar o meu amor No meu peito, coração partido ao meio, minha vida de vaqueiro, deixo o meu interior Larguei meu cavalo e acerto, pra viver com ela um grande amor Sou vaqueiro, batuta, apaixonado, gosto do cheiro do gato Herança que papai deixou Eu sou filho do vaqueiro, ela filha do patrão Ela tem muito dinheiro e eu não tenho custão Ela tem carro de luxo, eu só tenho o meu cavalo e o meu velho jibão Ela já tem sua mudada e se formou em direito Eu trabalho na fazenda o dia inteiro Sou vaqueiro aprovado, bastante respeitado Nas vaquejadas e rodeio Chama a nossa chama E essa é nossa Larguei meu cavalo e acerto, pra viver com ela um grande amor Sou vaqueiro, batuta, apaixonado, gosto do cheiro do gato Herança que papai deixou Eu sou filho do vaqueiro, ela filha do patrão Ela tem muito dinheiro e eu não tenho custão Ela tem carro de luxo, eu só tenho o meu cavalo e o meu velho jibão Ela já fez faculdade e se formou em direito Eu trabalho na fazenda o dia inteiro Sou vaqueiro aprovado, bastante respeitado Mas vaquejado e rodeio Eu sou filho do vaqueiro, ela filha do patrão Ela tem muito dinheiro e eu não tenho custão Ela tem carro de luxo, eu só tenho o meu cavalo e o meu velho jibão Ela já fez faculdade e se formou em direito Eu trabalho na fazenda o dia inteiro Sou vaqueiro aprovado, bastante respeitado Mas vaquejado e rodeio Joga o banho, beijo isso no acordeon DJ Paulinho Pilagrafando tudo ao vivo Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tenho tanto a dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto a dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê A Via Marça é Cedês É Rio Melo Cedês Cama na Cedês Fernando Produções Piaba Produções DJ Paulinho Pilã gravando tudo ao vivo Tome Suí Ora meu parceiro Yuri Cortez Meu parceiro Zé Lopes Fumer Ora Ludo Oh baby Meu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olhar bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra mim da tapa na sua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e de chamar safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e de chamar safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olhar bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra mim da tapa na sua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e de chamar safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e de chamar safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Chama o velho Luiz no acordeão E tome suí E essa marcou demais Os corações apaixonados Você me pediu pra te esquecer Só agora disse a mim Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Minutinho deixando assim Nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Chama até Luiz Você me pediu pra te esquecer Só agora disse a mim Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Vindo te deixando assim Nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Alô, paletão DDD do meu parceiro Tomício Neto Equipe os faz Toca Cristian Santos E tome swing Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudades não aguentou Ó do erro que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora estou dependente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não tem Mas ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudades não aguentou ouvir Ó do erro que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora estou dependente Esse coração covarde Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de baquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vagaceira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é quando eu chego em casa Alô, meu parceiro, a minha massa é CD Piaba, traduções, nome suí Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa simbolizar Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu com beijo te dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se escassem procurando o corte São dois corações disputando o que eu mais for Vem comigo assim, vem! Você com raiva me atacando e eu com beijo te dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se escassem procurando o corte São dois corações disputando o que eu mais for Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa simbolizar Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu com beijo te dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se escassem procurando o corte Como se duas vacas se escassem procurando o corte São dois corações disputando o que eu mais for Você com raiva me atacando e eu com beijo te dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra ficar longe um do outro Como se duas vacas se escassem procurando o corte São dois corações disputando o que eu mais for Um abraço pra toda a galera de Pirlã, Alagoas Toca Cristian Sanz Galera de Aracaju, vamos juntos Alô meu parceiro Arnaldo Divulgações Esse é moral Divulga que é sucesso menino Vem comigo assim Errado mas é gostoso Ela tá me deixando novo Ela tem namorado Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei A marquinha que eu deixei no seu cangote É pra tocar no seu Faleidão Cristian Santos Alvim É ralo mas é gostoso A rocha vai Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Eu não sei